Vamos ver o que a produção contou com a gente, gente, que maldade. E olha a galerinha toda chegando aí, né, pra trabalhar. Olha só a nossa galerinha toda chegando aí. Enquanto o seu Salles aí, né, ele trabalhando aí, resolvendo todos os problemas, lembrando que a cerâmica Salles aí é a melhor cerâmica de Boa Vista, né. Hoje vamos estar mostrando o trabalho da cerâmica Salles, que foi o nosso estudo, e eu trouxe um pessoal pra trabalhar com a licença de ensino hoje. Pra ser em Irmão, Rayane Maia, Guida Lima e Alex Romero. Então vocês estão prontos pra começar o trabalho? Não, 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 não. Tá, então, vamos lá. Bom, e agora é mão na massa, e olha só a galera toda aí já pronta aí pra trabalhar na cerâmica Salles. Enquanto o Salles, né, se eu olho, né, e tá saindo aí, olha só a cara das meninas. Inclusive tem nosso, tem um menino também no meio da história, né, o Eric Romero, também vai estar trabalhando. E olha só quem mal chega e já vai logo trabalhando. Nosso querido Eric Romero, representante comercial também. Mal chega e já tem que botar a mão na massa, né, o objetivo dele é pegar esse carrinho, gente, ele tem que levar lá pro forno. Mas olha só o desespero dele total aí, só pra carregar esse carrinho, que deve ter, eu acho, um duvênio, sabe, ou não sei, né. É, meu querido, é que o trabalho só tá começando, Eric. Mão na massa e corre logo, porque o pessoal já tá recebendo esse carrinho cheio de tijolos para os nossos consumidores, né. Uma drobadinha aqui, uma drobadinha ali, e aos poucos ele vai chegando lá, no lugar mais quente da cerâmica. Sabe da onde eu tô falando, gente, é do forno. Pense no lugar quente que é isso aí. Enquanto o nosso querido Eric Romero está lá no pessoal do forno, vamos ver o que que os meninos estão fazendo, né. Olha só o trabalho das meninas, é pegar a filha e colocar isso. Olha só a nossa representante comercial mira, né, essa daí já tá contratada. Veja só a competência do seu trabalho. E não é que ela tá dando conta mesmo? E a nossa querida Rayane Gianni, a representante comercial, essa aí tá um pouquinho perdida, olha só. Ela não sabe nem onde colocar a filha, né. Com uma ajuda dessas, minha filha, até eu trabalho, né. E não é que pelo visto ela tá dando conta também do trabalho? De pouquinho em pouquinho, como disse, a galinha enche o papo, né. E a nossa querida Rayane tá dando conta aí do serviço, né. Pelo jeito, acho que já tá contratada. Olha só, gente, como é que a telha vai, vento, mar, né. Muito interessante, né. E não é que olhando esse negócio de muito barro, esse negócio assim que lembra a minha terrinha, né. Esse negócio de muito barro, barro no olhado, areia, tijolos. E não é que eu lembrei da minha velha terrinha do Maranhão. E olha só, essa galera botando a mão na massa, destruir é com eles mesmo, né. Enquanto que pra trabalhar, esse povo não dá nem conta do primeiro recado, né. Aonde eu fiz tanta amizade, aonde tá meu amor. Deus, que peça o povo caridade, quero encontrar a nossa idade. É mão na massa, né, tirar aqueles tijolos que nós estamos prestando, né, e jogar fora, né. Enquanto isso, a nossa galera já tá trabalhando aí, botando a mão na massa, tirando os que prestam, né. Pra aí, já ir pro forno. Nossa galera aí já trabalhando, né, tirando os tijolos que não prestam, né. E deixando só os melhores, que é pros nossos consumidores, né, aqui da Cerâmica Salles. Olha só, pessoal, todo mundo trabalhando, empenhado aí com aquela cara assim, Ah, eu quero trabalhar muito mais. E o nosso querido Gil, parece que quer falar alguma coisinha. Vamos ouvir o que ele quer falar. Eu acho, particularmente, que esse trabalho foi muito fácil. E a Prontileng também disse que tá muito fácil isso, então ela falou que é fazer outra coisa. Então daqui a pouquinho, você olha pra passar outra função pra ela, eu acho que ele vai passar lenha pra ela, vamos ver. Aqui é um pouquinho de tudo, mostra pra você a boa disponibilidade aqui da Cerâmica Salles. Um dia de oleira. E esse... Um dia de ralação. Não faz nada, se você quer tá em casa, na mão do dia, se você quer ir trabalhar na hora de gravar a cabeça, hoje ela tá aqui, ó. Tá vendo, é muito pesado. E o pessoal do departamento comercial não vendeu nada essa semana, então vai ter que trabalhar hoje aqui na Cerâmica Salles. O Alex Romero, se você quer tá na festa, hoje tá aqui também trabalhando. Vai ter que dar duro, hein. É, galera, é hora de trabalhar e dar duro mesmo. Olha só como é que a nossa galera trabalha, né. Tem-se num trabalho bagunçado que é isso, né. Enquanto isso, o seu Marcelo já tá dando as dicas aí do que fazer na próxima... Aí, né, do que fazer aí já na próxima etapa, né. E olha só o entusiasmo da nossa turma, né. Enquanto os meninos estão enchendo esse carrinho, que até agora não estão entendendo nada, né, e você também não tá entendendo. Eles estão enchendo aí todinho aí com essas telhas, todinho empilhando, né. Olha só o tamanho deste carrinho, gente. O objetivo dessas meninas agora é ter que empurrar esse carrinho. Será que elas vão dar conta do trabalho? E olha que o negócio aí, pelo jeito, enterrou. Nada que uma forcinha, uma subindo ajuda. Olha só o pessoal ajudando aí. Vamos lá, minha filha, empurra que tá chegando. E olha só a nossa galera toda empenhada aí pra querer ajudar, né. Olha só como é que o Eric vem trabalhando. Gente, esse aí, seu Wally, olha só. Seu Marcelo já explicando aí qual será a próxima etapa pra nossas meninas. Um dia de oleira, né. Olha só, gente. O objetivo é rodar isso aí. Essa espécie de trilho pra que o nosso trenzinho cheio de telhas possa passar. E não é que as meninas estão dando conta do trabalho mesmo, olha só. Vamos lá, meninado. Empurra aí até chegar na nossa rotatória, né. Olha só, todo mundo trabalhando, bonitinho. Você olha aí, é hora de contrapeça, moçada, hein. E olha só aí, tudo bonitinho, certinho, né. Agora é hora de manobrar aqui até onde ele vai, né. Pra ficar tudo bem alinhado, tudo certinho, bem padronizado, né. Estilo sereno, hein, que assado. Vamos lá, meninado. Aqui o trabalho só tá começando. E não é que as meninas estão dando conta do trabalho. Quando o senhor Marcelo tá explicando ali a próxima etapa, né. Que é levar ali já os carrinhos pro outro lado. Uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, motivo a gente encalhou, né. Uma forcinha aqui, uma forcinha ali, né, pra desencalhar aqui o nosso carro. E olha só como é que a meninada já tá dando conta. Olha as mãos dela, tudo bonitinho, lindinho, né. Gente, o serviço só tá começando. E pelo jeito que parece que não tô nem dando conta de tirar a nossa empíria. Ah, sim, agora tirou, né. Olha só. Empurra aqui, empurra ali, né, e tudo mais. O senhor Marcelo monitorando tudo ali. Oh, parabéns. Elas conseguiram colocar certinho, certinho no trilho. Gente, o serviço aqui só tá começando, olha só. Agora eles estão vendo aí, né, que tem que colocar tudo certinho, padronizado, empurrar. Agora tem que trazer de volta. Mas antes tem que empurrar, né, meu querido Eric. E aí Música Pega a vassoura porque é hora de limpar o caminhão Agora a gente vai carregar esse caminhão e levar para o nosso querido consumidor Aquele que veio aqui na Cerâmica Salles, comprou seu tijolo muito barato No caso ele vai carregar com filha, as melhores telhas produzidas aqui na Cerâmica Salles Lembrando que se você quiser comprar cerâmica, se você quiser fazer sua reforma na sua casa completa Não perca tempo, venha fazer uma visitinha aqui na Cerâmica Salles porque aqui você economiza de verdade E olha só a nossa turma em cima do caminhão né É, pelo visto eles estão empolgados, eles estão achando que aqui vai ser molido né Mas está tudo bem, vamos até onde isso vai E olha só, nem estão trabalhando e já estão tomando água Francilene, que que é isso? Eric, que que é isso gente? Não estão nem trabalhando e já estão tomando água É, agora é hora de trabalhar Vamos carregar esse caminhão E não é que a Francilene não perde mesmo o glamour Uma telha aqui, uma telha ali De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo E não é que eles estão dando conta gente, do trabalho mesmo, olha só E olha a rapaziada aí, só olhando e monitorando Vamos lá menina, é hora de trabalhar, não perde mais tempo Vamos, vamos, vem com seu caminhão, vem com seu caminhão E olha só, ainda está tendo uma ajudinha ali né E não é que a nossa turma aí deu conta por hoje É gente, por hoje é só né Mas quem sabe a gente ainda vá arranjar um trabalho muito complicado para essa galotada A gente está chegando por aqui, mande agora o seu e-mail pedindo que tipo de profissão você quer para nossas meninas E agora o seu e-mail pedindo que tipo de profissão você quer para nossas meninas